E aí, ministro do Joia! Pois é, agora que ficou lá o Cole e o Bird tomando conta lá das coisas, lá que os locustos acabam de lascar tudo, né? Eu e o Dominique vamos em direção à casa do pai do Marcos. Né? Então... Rapaz, por onde você anda tem barulho, né, meu? E é barulho de terra, essas coisas. Deixa eu ver, vamos por aqui. Olha aí, ó. É esses locustos que ficam... Aí, tá trancada? Jack, arrega essa porta. É. Sempre o Jack abrindo essas portas aí que tá... Que fica meio emperrada, né, meu? Vai lá, Jack. Hum... É, eu já ouvi, Dominique. Locustos, cara. Olha lá, o buraco emergencial tá saindo. Então o negócio é esperar os bichos aqui, né? Deitar os cabelos dele por aqui. Rapaz. Ainda bem que clareou um pouco, cara. Porque tá difícil você lutar sem... Na escuridão. Pera aí. Deixa eu ajudar você, Dominique. E parece que a porta lá tá dura de abrir, viu? Já passamos por uma dessas aí, onde que o Jack ficou... Abrindo uma porta e a gente ficou defendendo, né? Pera aí, pera aí, pera aí, Dominique. Deixa eu te ajudar. Valeu. Tem mais ainda por ali. Pera aí, pera aí. Vou mais pra frente. Deixa eu ver se eu não... Estou surpreendido. Olha, tem munição aqui. Já aproveito e pego. Isso, vem aí. Isso, 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 Lucustos. Eu ia falar um Troika menos, quer ver? Agora vai. Sai atrás do Pilar, meu. Foi. Eita, o que foi isso? Ah, cacilda. Vai, Jack. Abre a porta aqui. Agora tem Boomer, meu. É, vamos tentar usar o martelo mesmo. Deixa eu ver. Cadê o martelo da Alvorada? Já vai ajudar um... O problema é se os Boomer vão deixar, né? Ah, um já era. Eita. Ai, caramba. Agora fui eu que fiquei debaixo do... Do teto aqui, meu. Cuidado aí, Dominique. Esse aqui já avançou, cara. Ele saiu debaixo da... Já se protegeu do... Embaixo do teto, meu. Daí o martelo da Alvorada não funciona, né, meu. Uh, uia, rapaz. Vamos circular. Uh, uh, meu Deus. Vamos dar aquela chegadinha pra lá, uma chegadinha pra cá. E o bicho bem vindo, meu. E o bicho bem vindo. Uh, já era. Olha o tamanho da arma do bicho, cara. Olha o tamanho do berro do cara, meu. Bicho nojento. Pelo menos já era. Bora, Dominique. Bora, Dominique. Vamos ver isso. Vamos lá ver se o Jack já abriu aquela abenita, aquela porta, meu. E o Marcos reclamou, cara. O Jack abriu logo essa porta aí, caramba. O negócio tá pegando fogo. Agora o que? Pai. A situação é fubar aqui. Hostiles em todo lugar. Estamos saindo do teto. Cuidado. Cuidado seu ass. Nós vamos ver na casa. É, as coisas da lá pro Bird, pro Cole. É, pelo menos na prisão, eles me dão três hotos e uma coca. É, as coisas pra eles dois também não tá muito fácil. O que que tem aqui, cara? Coisa boa não é, né? A gente já viu isso. Deixa eu ver o que que tem por aí, meu. O que que pode ser, meu? Troika, corpster, retes, o que que pode ser? Mais um ponto de checagem. Isso ajuda a gente. Uma estufa, meu. Bom, como eu tava dizendo lá, né? O pai do Marcos era cientista, né? Agora, não lembro se ele mexia com botânica também, essas coisas, né? Caramba, tem bicho por aqui, cara. Olha aqui, é uma estufa mesmo. E essas são as árvores do planeta, né? Sabe-se lá o que que eram. Agora. Opa, peraí. Ih, caramba! Putz, grilo, meu. Berserker, meu. Ah, caraca. Ai, 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 ai. Mas. Putz, meu. Pra derrubar esse bicho aqui, só o Marteiro da Alvorada. Então. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos achar um buraco. Uh, meu Deus do céu. Sai daí, sai daí, sai daí. Ainda bem que ele não enxerga bem, né, meu. Só que o... Eita, ferro. Uh, caramba. O bicho não enxerga bem, mas parei já... Que nem morce... Que nem morcego, meu... É... Ouve tudo. Pronto. Não, não vai dar certo, cara. Aqui dentro não vai dar certo, mas como que eu vou tirar o bicho daqui de fora? Ai, caramba. O satélite já tá em posição, meu. Caramba. Peraí. Peraí, isso aqui é uma estufa, não é isso? Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver. Deixa eu correr do bicho, senão ela já viu, né? Então, cara. Isso aqui é uma estufa. Peraí, deixa eu desviar desse bicho aqui, meu, pra não me pegar. Eu não queria me encostar, já era. Então eu posso quebrar. Ah lá, já tá caindo, ó. Os vidros. Não, não. Aqui não vai funcionar. É isso. Ah lá, tem parte que vai ficando descoberta. Do teto. Ah, é isso mesmo. Mas nem toda parte tá descoberta, né? Aí, ó. Aqui já não vai dar mais. Sai, 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 sai. Onde que tão? Uh, meu Deus. Tem que atrair ela pra um lugar que tá... Que esteja bem descoberto o teto. Aí, ó. Aí, ó. Uh, meu Deus. Eita, ferro. Quase que ela me deu um tapa na orelha aqui, meu. Uh, Jesus. Uh, uh. Fica parado aí num lugar, bicho. Mais um lugar. Peraí, peraí, peraí. Vai, 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 vai. Aí, ó. Não tá pegando, caramba. Tem que ser em céu aberto. Tem que estar em céu aberto aí. Ah, agora... Aí, aí, aí. Uh, uh, uh. Segura, 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 segura o gatilho. Uh, já era. Não, não, não foi não, meu. Fica aí, fica aí, fica aí. Aí. Uh. Ué, vambora. Uma saída? Tem uma saída daqui onde, meu? Eu não vi uma porta por aqui mesmo, senão eu teria saído pra... Pra bercer aqui junto. É, aqui através do fogo? Ah, e tem aquela roda ali, peraí. Ah, tá. Pra diminuir o fogo, né? Ou pra diminuir ou pra... Jogar água nele, meu. Vamos lá. Tá ferro. Olha só. Pronto. Tudo que é barulho de porta aqui assusta, meu. Vamos, Dominique. Vamos, Dominique. Vamos, Dominique. Pra onde eu vou... Por aqui. Parece que... Escapamos por pura sorte, né, Dominique? Beleza. E é aqui nesse ponto de checagem que a gente vai aguardar pra ver o que vai dar no próximo capítulo. Humilhando. Fui, meninos! Fui, meninos!